A gente vai fazer uma campanha sobre o traduidor e o pessoalmente, não só sobre o nosso, né, também com você e a fala com a gente também. A gente vai se aproxima, gente vai se aproximar, gente vai se aproximar. Polícia militar, polícia civil, polícia federal. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. A Polícia Militar de Minas Gerais lança em João Pinheiro, nesta sexta-feira, uma campanha contra a violência doméstica. Devido ao número crescente de agressões no ambiente familiar, tanto o homem quanto a mulher sofrendo agressões, entre outros também que compõem a família, a Polícia Militar, neste momento, aborda para conscientizar a população a respeito de sinais de agressão, denuncie, informando, quebrando mitos, aquelas frasezinhas de que roupa suja se lava em casa, não necessariamente é assim que funciona, porque muitas dessas lavagens de roupa realmente são crimes cometidos dentro da residência, crimes psicológicos, crimes de agressão física, são vários tipos de crimes que ocorrem no dia a dia e isto deve ser combatido. E a Polícia Militar, durante a campanha, conscientiza a população a respeito de sinais de violência, denuncie, diz que 181, denuncia a noima, está vendo o vizinho sendo agredido, está vendo a vizinha sendo agredida, denuncie, 190, acione a Polícia Militar, está sendo ameaçada, tem se sentido segura, está sendo coagido, procura a polícia, o Ministério Público e entre com a ação protetiva. É a Polícia Militar de Minas Gerais conscientizando a população, o povo mineiro, o povo pinheirense. Coletiva de imprensa com a Cabo Bruna, lançamento da campanha contra a violência doméstica em João Pinheiro. Cabo, gostaria que a senhora falasse a respeito do que vai ser conscientizado hoje a Polícia Militar combatendo a violência doméstica. Exatamente, hoje nós estamos fazendo aqui a campanha de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, nós estamos realizando uma blitz educativa com a intenção de conscientizar todo mundo a respeito da lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, nós estamos distribuindo algumas cartilhas para o pessoal falando a respeito do que é a lei, o que é a violência doméstica, como que funcionam, quais que são os tipos de violência, o ciclo de violência para que a pessoa tenha consciência de que ela está ali naquele ciclo de violência, de que ela está numa violência doméstica. Então a gente está fazendo hoje a conscientização do pessoal, orientando todo mundo, não só as mulheres, mas aos homens também, a todo cidadão, do que é essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Será somente hoje ou em outros locais? A princípio, a operação será hoje, nós vamos estar aqui na Praça Major Mendonça, na parte da manhã, distribuindo esses panfletos e conscientizando todo mundo. Esse tipo de conscientização surte efeito para vocês de que forma? Com certeza, esse tipo de conscientização surte bastante efeito para a gente, porque através do conhecimento as pessoas vão ter uma noção de o que é a violência, muita gente não conhece os tipos de violência que são tratados na lei Maria da Penha, então através dessa conscientização a gente mostra para as pessoas o que é a violência, o que é o ciclo de violência e como que ele funciona, e através disso a pessoa consegue ter uma noção e procurar os órgãos, procurar a Polícia Militar, a Polícia Civil, ou mesmo fazer um registro na delegacia virtual. Então essa conscientização para a gente é extremamente importante, porque a gente deixa as pessoas conscientizadas, as pessoas têm aquele conhecimento de como proceder caso elas sofram algum tipo de violência. Não só violência doméstica, mas todo e qualquer tipo de violência. Soldado Débora, os objetivos da operação lançada hoje em João Pinheiro? O objetivo dessa operação é justamente conscientizar as pessoas sobre registrar, sobre formalizar essas ocorrências, não só de violência doméstica, mas sobre qualquer tipo de violência existente. É super importante para que a gente possa atuar de forma preventiva nessas ocorrências, a fazer o acompanhamento com a PPVD, que é um programa que a Polícia Militar tem, de forma de atuar nessa prevenção para que o caso não evolua. Então qualquer relação interpessoal, seja relacionada à violência doméstica ou não, é importante que as pessoas formalizem, que registrem as ocorrências. Débora, nessas ocorrências que vocês têm tido aqui na cidade, como é a situação? Geralmente ela já tinha feito uma denúncia ou é primário, quando vocês vão para uma ocorrência na prática? O que acontece? Na prática, caso tenha feito o registro, fica no sistema do REDES, que é o sistema da Polícia Militar. Aí a gente faz um acompanhamento, dá uma olhada nos casos mais graves e acompanha essas vítimas, justamente por esse motivo que a gente quer que as pessoas façam os registros para que a gente possa acompanhar de forma preventiva essas situações para que não evoluam. A pessoa que está em vítima de situação de violência doméstica, ela está dentro de uma bolha, entendeu? Então talvez ela não está visualizando essa ótica. E para quem vai denunciar, quais são os números aí para contato, onde buscar ajuda e não somente a vítima, quem presencia também pode denunciar? Justamente, exatamente. É importante a consciência da população acerca das denúncias também. Podem fazer a denúncia 181, que é a denúncia anônima, né? A mulher, caso ela queira uma medida protetiva, ela pode ir na Polícia Civil ou no Ministério Público. E qualquer pessoa, mesmo a mulher, pode ligar via 190 para poder fazer qualquer denúncia ou mesmo que ela está sendo vítima de violência doméstica. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal Plantão de Polícia Plantão de Polícia Plantão de Polícia Transcrição e Legendas Pedro Negri